Agora vamos falar do ministro, desde a manhã desta quinta-feira, o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente esteve sobrevoando as áreas devastadas pelos incêndios florestais no Pantanal. O senador de Mato Grosso, Wellington Fagundes, do PL, o acompanhou essa visita conjunto com a comitiva presidencial. Com o envolvimento para sanar as queimadas no Pantanal. Ontem o Ministério da Justiça e também da Segurança Pública enviou 43 bombeiros da Força Nacional de Segurança para auxiliar no combate aos incêndios aqui no Estado. Então essa foi a situação que marcou essa quinta-feira. E muita gente acreditou, na verdade, que ele não viria, que o ministro estava um pouco ausente com relação a toda essa problemática. A gente vem falando sobre isso há bastante tempo, outras autoridades já vieram sobrevoar e ver de perto a situação, mas em especial o ministro do Meio Ambiente, que deveria estar aqui há muito tempo atrás, só hoje veio. É claro que a gente vai acompanhar para saber de fato o que ele vai falar a respeito disso em Brasília, não é? Se isso vai trazer algum recurso a mais ou alguma ação ainda mais eficaz para a gente poder noticiar por aqui.